Rapaziada, chegou a hora de testar o FIFA no PC, tá? Muita gente me pediu esse vídeo, resolvi gravar. Parada é o seguinte, o FIFA no PC, o FIFA 23, agora é da nova geração. Do 22, pra trás não era, tá? Então aí, resolveu trazer a nova geração. Muito obrigado, Iei, porque, mano, deveria já ser no outro, né? Mas, enfim, uma parada que eu notei é que quando você instala o jogo, inclusive que tá cheio de problema, tá difícil instalar o jogo, porque tá dando problema no anti-cheat e outras paradas. Enfim, se você conseguir instalar o jogo, você vai ver na pasta do jogo que não tem mais aquela opção de você mudar as configurações do jogo. Então você tem que vir dentro do jogo, pelo menos aqui não apareceu pra mim, tá? Eu venho aqui em opções de jogo, e lá no final, ó, configuração de vídeo. Você vai lá no final, configuração de vídeo, e aqui você pode escolher aí a resolução que você quer, modo de exibição, né? Tela cheia, modo de janela, enfim. Taxa de quadros, o máximo possível é 60 FPS. Dá pra botar aqui, ó, sem limites, mas o jogo aqui no meu PC não ficou legal, ficou travando, sei lá, ficou estranho. Então eu deixei em 60 FPS. Tem essa escala de resolução dinâmica, tem aqui cabelos e mechas, e qualidade da renderização. Eu deixei aqui no ultra, né, no melhor possível, pra gente ver como é que vai tá esse FIFA 23 aqui na nova geração do PC, se tá igualzinho do console, se tá melhor ou se tá pior. Pra isso, a gente vai fazer uma partida rápida, tá? Vamos fazer um joguinho aqui. Vou fazer aqui um Arsenal e Tottenham, aqui os uniformes do Arsenal. Se liga, esse aqui é muito bonito, eu tenho essa camiseta ali. O padrão também tá bonito. O Tottenham vai com seu uniforme padrãozão, tá? Então deixa eu ver aqui como que tá o time. Gabriel Jesus na frente, Martinelli, eu nem vou mexer em nada. Vou deixar assim mesmo pra gente testar o time aqui como tá. Nossa ideia é mais ver como o jogo tá rodando mesmo no PC. Vamos jogar aqui no lendário, vou deixar 4 minutos, mas dá pra deixar até 3 minutos agora. Emirates Stadium, uma parada que dá pra fazer aqui, rapaziada, é botar, isso já dava também antes, tá? É grama artificial. E na grama artificial você consegue notar as borrachinhas saindo. Então eu vou deixar só pra mostrar pra vocês. Horário dinâmico aqui, 5 horas da tarde, outono. Então vai ser isso mesmo. E bora pra partida aqui ver como que tá rolando o FIFA no PC. É o derby do Norte de Londres. Daqui a pouquinho o Arsenal e Tottenham, grande rivalidade. Os uniformezinhos. Contaremos tudo ao vivo pra você. O vestiário aí do estádio. Os caras lá no gramado, né? Ainda é de terno. Os caras do Tottenham. Essas cenas eu acho que não tinha no filme passado. Posso estar errado, mas essa de terninho eu não lembro. E aqui o Emirates Stadium aí, lindo demais. FIFA e Esportes realmente caprichou. E vamos se ligar pra esse gramado sintético, rapaziada. Não esqueça também de deixar o likezinho, tá? Ajuda muito. Se inscreva no canal. E também fica ligado no canal secundário que eu tô pensando lá em criar uma série no FIFA 23, mas jogando no Nintendo Switch. Essa é a minha ideia pra lá. Vamos ver se vai rolar. Aparentemente o gráfico tá igual do console, né? Geralmente o PC consegue rodar melhor. Essa é a verdade, mas parece aqui que tá... Tá igualzinho. Treinador? Isso aí, mano? Tá bom, Edgar aí, capitão. Vou passar pro jogo. Essa parte aqui todo mundo já conhece, né? Começou. Tá rodando em vizinho. Vocês viram que tá no ultra, né? Em 4K, inclusive. Mas tá rodando bem. Ó, agora apareceu a seta do meu mouse no meio da tela e sumiu. Não sei porquê, mano. Que bizarro. É, não sei se vocês viram, mas já dá pra notar a borrachinha quando a bola quica. Opa, a bola desliza mesmo. O saca é brabo. Boa. Passou mal. Ah, eu vou tomar o primeiro já, mano. Boa. Escapou bem. Passar aqui. Olha que da hora, mano. Pô, tá cheio de borrachinha esse campo aqui, hein, mano? Quando eu ia jogar minhas peladas em sintético, essa borrachinha não tinha mais nada. Aqui despejaram um caminhão de borrachinha. Você chega em casa, vai tirar a chuteira, sua mãe te mata, né? Deixa a borrachinha por tudo. Bora, tabela. Tentei levantar aqui. Boa. Gabriel Jesus tentou quase. Fechar aqui, mano. Então o Emerson, o passe perigoso, deu certo. Jogadaça do Tottenham. Cuidado, boa. Boa. Vou correr com o Gabriel Jesus. Tocou mal pra caramba. Vamos virar esse jogo aqui, ó. Boa bola. Ai. Mano, eu ia botar na frente e não deu. Vamos tentar uma enfiada de bola pro Gabriel. Tá bem marcado. Martinelli conseguiu recuperar ali a bola. Tinha dominado errado. Time do Arsenal, que não é o Real, tá bem, né, mano? Ai. Boa jogada. Nossa, quem é esse cara aqui, White, mano? Cara lento, velho. Parece um trator. Girar esse jogo. Tentou cruzamento por baixo. Tava impedido, mas foi uma baita bola, hein? Foi uma baita bola, mano. Tava muito impedido, mas foi um cruzamento lindo. Outra parada do FIFA no PC agora é que tem crossplay. Eu não tô ligado no Ultimate Team, mas não são todos os modos de jogos. Eu acho que tem crossplay, mas alguns tem. Eu acho que o mercado também de transferência agora tá tudo junto. Posso estar errado, mas tem uma parada sim, tá? É bom pra quem gosta de jogar no PC, né? Tentar o Gabriel Jesus vai passar, hein? Nossa, na hora do domínio, mano. Eles tão se defendendo ali, mas a gente tá chegando bem. Essa é a verdade, a gente tá conseguindo chegar bem. Tabela. Que isso? Não. Boa, meu goleiro. Bebezaça. Tava impedido também. Tava impedido também, mano. Passa. Pô, eu acho que não tava não, mano. Achei estranho esse lance aí. Tocou. Aí. Odigar tenta. Boa bola. Gabriel. Tem que passar aqui, mano. Vai acabar já o primeiro tempo. Tentou o chute travado. Final de primeiro tempo. Tô curtindo jogar no... No PC aqui, cara. Mas não tô sentindo diferença nenhuma do console, não. De gráfico. Tá rodando bem lisinho, bonitinho. Os gráficos parecem realmente iguais. Vou botar o Tierney aí pra jogar. Tirar o White, vai. Tirar o Chaka e vou botar também o Vieira aqui. E vamos pro segundo tempo. Daqui a pouco eu vou parar pra gente ver as faces dos jogadores. Bora, Martinelli. Passa aí, pô. Me dá a opção. Boa. Roda uma bola de pé em pé com paciência. Não. Conseguiu o passe. Vai sobrar pros caras. Boa. Boa bola. Fábio Vieira. Aí, bolão. Gabriel Jesus. Tá fechado o Tottenham, mano. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Vou virar essa bola, ó. Se possível... Atenção. Pode vir perigo no ataque. Ia tentar um power shot. Não sai o ataque. Power shot é difícil, né? Porque a marcação encaixada ali é complicado. Ele demora pra fazer o chute. Vai passar, hein? Boa bola. Olha ele no meio. Bora, Odigar. Nossa, que lentidão, mano. Agora. Pô, Gabriel Jesus. Que defesa. Ó, temos escanteio. Vamos botar mais ou menos aqui. Vai sobrar pra gente. Dominou bem. De fora da área pegou. Vamos ver então aqui os gráficos, rapaz. De pertinho, ó. Bola aqui perfeita, né? O gramadinho também. Se liga aí, ó. O gramado tava até se mexendo. Ó, as borrachinhas ali que eu falei pra vocês, ó. Quando o jogador vai encostar. Sai as borrachinhas, no caso. Demorou pra sair agora. Aqui, ó. As faces dos jogadores. Salibar. Folha fechada. Brasileiro Gabriel. Temos aqui o Zinchenko, né? Tá perfeito, mano. Ó, ó. Ó o detalhe do uniforme também. O Partey. Aqui é o Saka brigando aqui por um espaço, né? Entrou dentro do jogador. Que beleza. Martinelli tava cobrando aqui o escanteio. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui perto do rosto dele. Tá aí, ó. Tava coçando ali, né? Ele cobrou o escanteio e foi dar uma coçadinha. Foi ajeitar o que ele não tem, que é cabelo grande, né? Parece que ele tá... Olha lá. Fazer um carinho nele mesmo. Temos aqui o capitão do time, o Odgar, né? E o Gabriel Jesus, que tá perfeito, né, mano? Ó, se liga. Acho que graficamente, realmente, tá rolando igualzinho o console. Não tem muito o que falar, não, cara. Tá perfeito demais. Tem o Vieira, o Fabio Vieira que eu botei agora. Eu acho que ele não tem face aqui. É... Face oficial, né? Isso aqui é feito no editar, menu editar do jogo. Tem também o Tierney que eu botei. Ó o Lorris. O Lorris tá perfeitaço. O Emerson brasileiro. Também não é face original, acredito eu. Não é face escaneada. O zagueirão do Tottenham. Acho que é o outro zagueiro aqui também. Davis. Aqui é o Rojber. Se liga, olho fechado. Tava dormindo, tirando o sonequinho. Bentancur. Se eu não estiver errado, vou até conferir aqui. Ele mesmo. O jogador que tava brigando por espaço com o Saka, né? A briga foi intensa, como vocês podem ver. E o Harry Kane, né? O camisa 10 do time. Vamos ver aqui. Ele tava também brigando aqui com o Partey, ó. Aí, ó. Tá parecendo o Kiko. Mas tá legal. Também temos o cara aí, o som, né? Faltou o Pombo, né? Pra gente dar uma olhadinha. Olha, ele tentando tirar o jogador, mas errou a mão usada. Não sei se vocês notaram ali. Cabelinho saltitante também. Tem o Perisic. O jogador que chegou essa temporada também com o olho fechado. Muita gente com o olho fechado. E é isso, mano. Deu pra ver aí que o gráfico realmente tá bem bom. É uma chegada mais violenta agora. Olha, ó. Só pra gente ver a animação aqui. Dias parados. O juiz só chamou atenção. Beleza. Agora, sobre a jogabilidade, né? Eu queria saber se, tipo, no PC tá deslizando menos que no console. Porque no console a galera reclama muito que os jogadores patinam, né? Mas eu acho que tá igual, mano. Acho que não senti muita diferença, não. Esse negócio de patinar, de algumas jogadas meio que o jogador faz o lance de qualquer jeito, né? Ele não faz o movimento natural de passar a bola, de chutar, preparar o corpo pra fazer isso. Ele realmente só executa o comando de uma maneira meio grossa, vamos dizer assim, né? Meio tipo, tu aperta o botão de chutar. Se ele tá meio virado errado, ele vai chutar. Esse foi o 23, melhorou bastante. Isso. Mas ainda tem muito acontecendo. Uma parada que, sei lá, aí teria que melhorar bastante ainda. Mas comparando com o 52, tá melhor. Agora, entre o PC e o console, eu acho que tá igualzinho. O jogo parado, falta do Tottenham. Cara, tô amarelo. Vamos lá, queria fazer um golzinho, né? Tá impedido, filho. Boa jogada. Gol, Gabriel. Consegue escapar. Tentou cruzamento, escanteio. Vamos lá, quem sabe agora. Cruzou forte. Ah, sobrou pra eles. Quer ver que a gente vai tomar esse gol aí no final, mano? Olha que bolão. Boa. Gabriel Jesus voltou na frente. Boa bola. Vambora, Gabriel. Tem na área. Cruzamento. Vai brigar de novo. Lá. Agora. Toma. Toma, no finalzinho. Tierney. O cara que eu botei, deu certo, mano. No finalzinho, a gente soltou o pé, achou o espaço e fez o gol. Sensacional. Vamos ver o replay aqui. Olha as borrachinhas, mano. É a batida forte. Sem chance. A gente driblou bem. Bateu bem. Bateu bem. E o Tierney faz o gol. Acho que vai ser da vitória, hein. Tá comemorando muito. Vai acabar o jogo. Boa bola. De primeira. Aí, briga aí, briga aí. O Gabriel tentando driblar ali. Acabou a partida. Acho que foi uma boa demonstração aí. Pra mostrar pra vocês como tá rolando o FIFA 23 no PC. Mas calma, tem mais uma parada que eu quero ver ainda. É a arena de treino. Eu quero ver se aquela câmera, jogador, ela não fica travada em 30 FPS. Quem acompanha aqui o canal, já sabe que eu mostrei no console. Que no console, não é só no FIFA 23 não. Sempre nos FIFA de console, aí entrava em 30 FPS. Aquela câmera que parece do rumor estrelado. Do PC até o FIFA passado, ele rodava em 60 FPS. Então ficava muito mais gostoso de jogar. Ficava fluido, tá ligado? Ficava muito melhor. Então a gente vai ver agora. Não é essa câmera aqui. Nossa, que golaço, né? Pra isso a gente tem que vir mudar aqui, ó. E? Ah, não é possível, mano. Você tá em 30 FPS. Não acredito, mano. Não tinha visto ainda, não. Eu jurava pra vocês que ia estar em 60 FPS. Tava pensando até fazer uma série de modo carreira de jogador no PC por causa disso, cara. Mas não. Tá em 30 FPS também, igualzinho no console, né? Talvez seja mais fácil desbloquear isso com algum mod, alguma coisa aí. Tem que esperar a comunidade que sempre tá mexendo no FIFA de PC. Talvez tenha um jeito como fazer isso. Mas por enquanto, acho que não, né? Eu vou dar uma pesquisada depois, rapaziada. Mas, ó, infelizmente ela tá em 30 FPS. Não fica tão fluida assim. Pra muita gente é bom, mas depois que você joga em 60 FPS, dá uma estranhadinha. Ainda mais jogo assim, de movimento rápido, tá ligado? Agora, vou fazer um golaço aqui, ó. Pra acabar o vídeo, ó. Toma. Então vou ficar por aqui. FIFA de PC pra vocês. Tamo junto. E até mais. E até mais.